Olá meninas, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é sobre o Back to Mac da Mac. Olha só que legal, é um programa já bem antigo da Mac, que eu acredito que não seja novidade para muitas, mas algumas meninas ainda têm algumas dúvidas do que é o Back to Mac ou como funciona, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir o seu joinha, me dá um joinha aqui embaixo, porque assim você me ajuda na divulgação do Pitcho. Estou pedindo agora no começo do vídeo para você não esquecer, né, porque de repente termina o vídeo e você acaba esquecendo, então aproveita e já dá um joinha aqui embaixo, você não precisa nem sair do vídeo, é só clicar aqui embaixo no joinha e não vai te custar nada, tá bom? Então vamos lá. O Back to Mac é um programa que a Mac tem, onde você troca seis embalagens vazias de produtos que já estejam acabados ou mesmo vencidos, que você de repente ainda tem produto na embalagem, mas já está vencido, em troca de um batom novo ou uma sombra, tá? Você pode optar ou por um batom ou por uma sombra, ambos da linha regular, tá? Batom, por exemplo, da linha Viva Glé não entra no programa, é só os batons da linha regular mesmo, assim como edições imitadas também não entra, tá? O que mudou de um tempo para cá foram que a princípio aqui no Brasil eles só aceitavam embalagens plásticas, de produtos com embalagem plástica, tá? Mas hoje eles já estão aceitando as embalagens de vidro também e por conta disso eu consegui fazer o meu primeiro Back to Mac esse mês. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, tá? Então funciona da seguinte forma, você vai pegar qualquer embalagem ou de vidro ou de plástico, tá? Não valem aquelas embalagens de papel, a caixinha que vem o produto, tá? Tem que ser embalagem ou de vidro ou de plástico, de qualquer produto da Mac. Corretivos, esse aqui é um PrEPROM Primer, batom, embalagem de esses lápis retráteis, enfim, qualquer embalagem, tá? Você vai até a loja com essas seis embalagens e você vai preencher um pequeno cadastro no caixa, mas é coisa rápida e aí você escolhe ou o seu batom ou a sua sombra. Então, sem custo algum, sem ônus nenhum, é uma maravilha, tá? E o bacana é que você tá fazendo uma reciclagem também, né, gente? Evitando de jogar esse tipo de embalagem no lixo, você leva até a loja, que a loja em si vai dar um fim devido a essas embalagens de produtos vazias, né? E você sai com um produtinho novo, tá? Eu levei na loja as embalagens de... foi uma base, foi um delineador em gel, o meu Fluidline que acabou. Na verdade, foram duas bases, uma de embalagem de vidro e uma de embalagem plástica, tá? Foi uma Select, que é uma base bem antiga da Mac, acho que já tá fora de linha. E uma embalagem da Face & Body, que é aquela de plástico, aquela base líquida. Foi uma embalagem Travel Size do... é... Fix Plus. E o que mais que tinha? E uma embalagem do Blot. E assim, quando eu postei no meu Instagram a foto das embalagens que eu tava levando pra Mac pra fazer o Back to Mac, que teve uma... uma leitora, a Ju, que ela mora no Canadá e ela trabalha numa loja da Mac lá no Canadá. E que ela me perguntou, me alertou que talvez eles poderiam não aceitar, porque pelo menos lá no Canadá eles não aceitam as embalagens pequenas, né? As embalagens de Travel Size. Mas enfim, eu, né, tentei arriscar mesmo assim. E aqui passou tranquilamente, tá? Então, mesmo as embalagens Travel, dá pra você trocar tranquilamente. É... levei até lá e fui escolher o produtinho. E o produto que eu escolhi foi esse batom que eu tô usando, ó. Que é o Film Noir. Que ele tem este tom aqui, ó. É um tom bem escuro, ó. Ele é um vinho com fundo marrom. Ele tem mais marrom do que vinho. Lindo, 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 lindo. O acabamento dele é satin. Porque como vocês sabem, eu tenho bastante batom da Mac, então pra mim foi um pouco difícil de escolher. E os batons, é... Os meus acabamentos preferidos da Mac são os acabamentos mate e retromate, né? Só que... A maioria dos batons que a menina me mostrava, eu já tinha. Então, né... Só que teve uma cor que eu gostei muito, que era de acabamento mate, que era a cor Deep Love. Que eu nem sabia que tinha essa cor. Não lembro, mas não lembrava. E falei pra ela, eu quero essa daqui. E adivinha? Não tinha. Estava esgotado. Né? Aí fui procurar de novo. E acabei optando por esse daqui. Que é um acabamento que não é o que eu costumo usar. É um acabamento satin. Mas que é um acabamento muito bom também. Porque ele tem bastante pigmentação. Mas ele tem uma certa cremosidade. Mas ele não é tão cremoso quanto um batom cremoso realmente, entendeu? É... Seria quase que um semi-mate. Né? Mas ele tem ainda um pouquinho de brilho de batom cremoso. Então, eu gostei bastante. A cor é lindíssima. E esse Deep Love tem um tom parecido com esse daqui. Porém, era com acabamento mate. Né? Então, como eu não tinha, eu acabei optando por esse daqui. E... Fiquei bem satisfeita. Então, eu acho muito bacana da parte da MAC. Que eu acho que todas as lojas deveriam fazer. Todas as marcas deveriam fazer esse tipo de programa. Que seria, assim, fantástico mesmo. Né? Porque realmente, como eu falei, é uma maneira de você fazer um... Um descarte consciente. E... Né? Dos produtos. Não jogar simplesmente no lixo, na natureza. Que a gente não sabe onde que vai parar isso aí, né? E assim, eles dão um fim devido a essas embalagens. E eu achei muito bacana. Então, é isso, gente. Não tem segredo nenhum. Se você tiver aí, então, embalagens da MAC. Que você já terminou de usar o produto. Ou que o produto já estava vencido. Você pode juntar. Junte seis embalagens. E vá até a loja. E seja feliz, gente. Seja feliz. E escolha lá. Entre um batom ou uma sombra. Você tem ainda essas, né? Duas opções. Você pode escolher tanto um produto pra boca. Quanto um produto pros olhos. Enfim, fica a teu critério. Tá bom? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se de repente ficou alguma dúvida ainda. Vocês me deixem aqui embaixo nos comentários. Que eu vou procurar responder. Tá? Poder sanar a dúvida de vocês. Mas como eu falei, não tem segredo nenhum. É super simples mesmo. Tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? E se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.